Música Conselho Nacional de Justiça apresenta projeto audiência de custódia a magistrados de Mato Grosso. Estão previstas mudanças na questão da prisão em flagrante. Veja na reportagem de Victor Cabral. Participaram da reunião representantes do Judiciário, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil e Defensoria. O projeto audiência de custódia tem como objetivo estabelecer uma estrutura multidisciplinar para que a pessoa presa em flagrante seja encaminhada ao juiz em curto prazo. A pessoa continua se submetendo aos trâmites que já acontecem na polícia, só que ao invés de sair diretamente da delegacia para uma unidade prisional, antes ela passa pelo fórum e se submete a uma audiência onde participarão juiz, promotor e defensor. E esses três atores definindo realmente qual é a melhor medida para esta pessoa. Se for a prisão, vai continuar na prisão. Se for uma medida alternativa, uma tornozeleira eletrônica, assim irá fazê-la. Essa audiência já está prevista nos tratados internacionais que o Brasil internou, através, subscrevendo esses tratados e que agora está saindo do papel, colocando em prática. Sim, é mais uma garantia aos direitos do cidadão. As medidas alternativas, como a aplicação das tornozeleiras, já estão sendo adotadas pelo Judiciário de Mato Grosso. De acordo com o juiz do Núcleo de Execução Penal, atualmente, são 1.067 pessoas monitoradas no Estado. Cada pessoa presa aqui no Estado de Mato Grosso gira em torno de 2.400 reais, enquanto que uma tornozeleira custa 214 reais. Mas deixa bem claro para a sociedade, a utilização da tornozeleira e também a audiência de custódia não visa desafogar os presídios. Esse não é objetivo, não. Quem for necessário ficar preso, vai ficar preso mesmo. E para a realização das audiências de custódia, além do juiz, é necessária a participação da Defesa e Ministério Público. É muito importante nós repensarmos a questão, principalmente, das prisões provisórias, tendo em vista que o Brasil possui a quarta população carcerária do mundo. E as audiências de custódia surgem, então, como uma alternativa para se evitar prisões abusivas e ilegais. Segundo a juíza auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, o próximo passo é formar uma comissão para tratar da aplicação das audiências de custódia. Estamos aqui numa oportunidade trazida também pelo CNJ, que tomou par nessa iniciativa, para fazer com que o sistema brasileiro realmente funcione da maneira como é a legislação, tanto internacional como interna. A forma de executar o projeto, cada estado vai definir ao sabor das suas dificuldades e da sua realidade local. Nós também pretendemos implementá-la em Mato Grosso, primeiramente na capital e depois, então, estender ao estado.